Domingo é dia dos pais, mas este ano, por causa da crise, muitos filhos vão dar presentes mais em conta. Mesmo assim, é preciso ficar atento para garantir uma compra segura e evitar aborrecimentos mais tarde. Dia dos pais com presentes mais modestos. Esta é a intenção de muitos filhos que este ano estão controlando gastos e garimpando aquela lembrancinha que caiba no orçamento. Eu pretendo comprar uma camisa, uma calça, alguma coisa assim, alguma roupa para ele. Eu comprei um chinelo do Grêmio para ele. De acordo com a CDL, o valor médio de compras no dia dos pais em 2016 será em torno de R$ 130. Este é o melhor dos cenários. Com relação ao volume de vendas, a Fecomércio prevê queda de 8% na comparação com 2015. Desemprego e perda do poder aquisitivo são alguns dos fatores que causam essa retração. Diante da crise, os lojistas estão fazendo de tudo para atrair clientes. O que a gente procura fazer é bastante promoções. Tentar fazer um atrativo para que as pessoas consigam ainda poder comprar para os pais. Bastante promoção na loja, tentar fazer uma exposição bonita para que o cliente entre até a loja e compre. Com muita criatividade e pesquisa, é possível comprar um bom presente para o coroa gastando pouco. No camelódromo de Porto Alegre, por exemplo, tem produtos entre R$ 6 e R$ 10, como chaveiros e canecas. Quem pensa em investir mais, pode adquirir uma camiseta por R$ 20 ou dois pares de sapato a R$ 129. Mas diante de tantas ofertas e variedade de produtos, o consumidor deve ficar atento aos seus direitos. Não levar produto defeituoso da loja, pesquisar preço antes de comprar e cuidar muito quando ele for comprar em sites. Fora a relação que o Procon disponibiliza no seu site, existem muitos outros que estão para aplicar golpe. Então, tome muito cuidado com o preço muito abaixo de mercado. Quem quer ter garantia no produto, tem que ter a nota fiscal. A nota fiscal, além de assegurar todos os direitos que o consumidor tem com relação à garantia, além da garantia, um defeito que vem a aparecer, que nós chamamos de vício oculto, pode ser alegado se tiver a nota fiscal. Sem a nota fiscal, não tem nada, só o produto por alguns dias. Caro ou barato, não importa. O melhor presente que um pai pode ganhar de um filho não está nas lojas. Amor, carinho, dedicação, obediência, são coisas fundamentais aí. O melhor presente que um pai pode ganhar de um filho não está nas lojas.